O presidente eleito Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele desfilaram em carro aberto na cerimônia de posse nesta terça-feira em Brasília. O Rolls Royce, que pertence à frota da presidência, passou pela esplanada dos ministérios, onde Bolsonaro acenou para o público. Depois de ser empossado já perante o Congresso Nacional, Bolsonaro fez seu primeiro discurso como presidente da República. Ele pediu apoio para o que qualificou de reconstrução do Brasil. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do julgo, da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Bolsonaro falou também em combater o que chamou de ideologia de gênero nas escolas. Ele também destacou que montou uma equipe de forma técnica, sem viés político. Bolsonaro prometeu realizar reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e a sustentabilidade das contas públicas. Além disso, falou em abrir os mercados para o comércio internacional. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo, em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Bolsonaro, 38º presidente da história do Brasil.